E aí pessoal, beleza? RimaSoloHD aqui, mais um vídeo novo e hoje a gente vai reagir às melhores rimas do Brennus, rapaziada. Bora lá reagir, bora lá. O rei do Detroit, aquele flowzinho Detroit que você gosta muito, é muito viciante. O Brennus é monstro e rima muito, um salve para o Brennus. Então, bora lá reagir, rapaziada, que eu já tô enrolando demais e deixa o like, viu? Bora, 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 bora. Só que não encaixa não, pode falar, faltou um jogador, ele parou de rimar, já você, meu parceiro, é um vagabundo. E eu limito o tubarão e não imita todo mundo. É improvisado, tá aqui, o Rafael Moreno é falsificado. Sabe o que, vai se foder, a tabazana é bem mais trausa que você. Sai, sai, pisa. Tô aqui, Ana, agora você é a mané. Fala até que eu sou o Rafa. Esse é o procedendo, vou dar um tiro na sua boa, vou dar tiro em você. Toma, mano. Meu nome é nosso. Meu talento diz que é por isso parte agora desse movimento CIS. Vai escrever com Gis, tristeza e assopro. Seu elemento X perdeu pra esse macaco louco. Vocês passamos assim, é um macaco que tá louco achando que vai ganhar de mim. É, você vai entender? Hoje tomou no cu, macaco louco, você trombou o próprio Osaru. Ele falou que eu estava ruim, que eu estava louco pra ele ganhar de mim. Você falou macaco, falou do Osaru, não toma nas nove caudas, vai tomar nos nove cus. Sem nove cus eu sou nove conceito, aí você vai entender. A rima é rara, sou lutador e você tomar no nove cutovelada na cara. Eu estou dando os pés, eu tomei nove cotovelada, levanto dez. É tipo Anderson Silva contra o Vitor Belfort. Não me insiste em combate, vencido em um golpe só. Em um golpe só, eu já entendi, mas foi caô. A corda focais falhou ou a canela que quebrou. Brilho se amassou, não me insiste em combate, eu não me insiste em um golpe só. Tipo uma luta de um brasileiro, a minha canela quebrada está valendo mais do que todo o seu corpo inteiro. Você que não é um verdadeiro, eu nunca fui um senhor fedal. Eu não te derro com as cordas vocais, eu te derro com o teu cordão umbilical. Não, não. Esse é o free de canela quebrada, igual o Rock Lee. Mas você vai perder, faça o verso improvisado. Sou o garacê de perna quebrada, eu saio de braço cruzado. Brança, mostra demais, né? E mostrar que essa porra é bem mais do que fala. É uma brima, passa por cima. Você tá ligado, mano? O tubarão chega e assassina. Porque hoje eu vou ser sua barreira. Na última eu perdi pela última, hoje eu venço pela primeira. Pre-potente. Você veio de mar, mas eu descarrego meu pente. É, puta, eu tô tranquilão. É que eu vou matar o próprio tubarão. O, 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 o. Mas não adianta, sabe que eu te espanto. Calma meu amigo que seu verso é de otário. Ele acha que é bom, só que eu vou com o abacutário. Hoje eu vou matar o cara que é o clone. Que a rima mais famosa foi citando o meu nome. Vai perder a linha. A rima famosa citando o seu nome, mas a rima foi minha. Não, 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 não. Você já sabe que comigo nada você vai aguentar. Tudo bem, tudo bem. Você não é vencedor. Ele foi quem mandou a rima, mas não é vencedor. Hoje na batida é perdedor. Quem ele respeitou mais, roteirista ou o próprio ator? O próprio ator. Calma seu demente. Pró, 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 pró. Só a língua tá mais presa que a tua mente? Se eu não... Mas eu não vou um garoto. Tô nessa batalha e eu não vou rimar um pouco. A minha língua presa nunca foi o louco. É melhor que ter solta pra falar a vida dos outros. Até porque você sabe que eu não sou um cara escroto. Mas você é o tubarão lá da rima improvisada. Então vai voltar pra praia, já que você não rima nada. E lance 3, 2, 1, rima! Você não vai arrumar nada pra mim, você é um trouxa. Tá ligado, não vai dar nada que você fica nas coxas. Depois dessa batalha, você vai sair com a cara roxa. Manda punch, vai dar sim, mas contra mim te falta força. Com certeza eu tô sabendo, você não faz R.A.P. E o Pedro vem da Norte, ele é pronto pra te bater. Zona Norte de São Paulo, só acabou de conhecer. Eu sei que você é bom, que você é um oponente forte. Mas se vir rimar comigo e você vir que eu tá com a sorte, você vai conhecer o canino do monstro da Zona Norte. 3, 2, 1, rima! Calma, 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 ei! Agora. Da Zona Norte, você sabe, eu também vim. Mas calma, porque é minha rima aqui, eu faço você de chacota. Ai, eu sou o Prado, eu sou o Manstrão. Você pra mim é o R.A.O.P. te dar um pt. irmão do gato de bota. Mas calma, que rimando, agora eu posso assassinar. Você é o teto, você é o chão, você é tudo na rima. Hoje você é só o chão, por isso que eu vou pisar em cima. Só que se não, falou até do Mook, faço improvisação. Mas sabe por que eu vou improvisando? É claro que não é o suficiente pra te levantar nem 10 anos, malhano. O Prado Inspirador, o Jona Bari sendo destruído. Eu tô vendo muito bem, só que sem maldade, você não representa essa cultura. Satisfação, quadro ainda do Pix, mas faltou o jogo de cintura. Boa! Nossa, é, massa. Vamos lá. Vamos lá. Esse é o cara que vaga o Orochi. Esse é o cara que quer ficar de deboche. Mas não adianta porque não tem rima. Quando o Breno rima, certeza que ele leva o clima. Você chupa o Orochi desde sempre e tá falando um monte de coisa. Sem maldade, que o Manu agora já me ouça. Vocês vão causar seu vinho Se você abrir a boca, vai sair mainstream, mainstream, mainstream Cara... Tô com o gostinho da buceta dela na minha boca É quarto, então relaxa Você tá ligado que o Mike te esculacha Ele chega e se aprofunda Você rima assim, você tá com uma pulga na sua bunda Cusão, cê rima 12 versos e não teve folga Quando o assunto é oroxa, o Mike se empolga Comer Esse era o meu suporte Você ama o cara da Main Street Hoje eu vou perder e vou deixar duas mães tristes Ohm Olha, olha, olha O Breno tá aqui falando Ele do Orochi que é vinda e bigodando Tá ligado que você é um infeliz Você fala que o cara ama o Orochi e tá pro puto de Paris Bênus, você não pode? Você não pode? A Bênus, você não pode? A Bênus, a Bênus. A Bênus amassou, mano. Brabo demais, o Bênus. Calma, calma, calma. O A Jota tá falando... O A Jota tá falando pra tua. Calma que é um intrigue. Só ganhou a Batalha da Morte. Tava de dupla comigo. Boa, boa, boa. A Bênus vai ter voz e o Bênus também. O melhor feat eu errei, eu aceitei também. Por isso que agora você perde. Eu posso até fechar com o puto e eu só não fecho com o Bênus. Então... Bich, me escuta e ele para, ele volta pra me bater. Ah, na sua cara, então você... Calma, calma, calma. Que eu sou o chank, isso que o bich dropa quando eu suga a alma, porra. E você errou o drop desse sol. Calma que o Guimo nego agora se assemelha. Você não entendeu que eu causei sua morte. Decorou vários fatais pra mandar igual suporte. Vai tranquilo. Boa! O Branco rima muito, mano. O Branco rima muito, mano. Eu domino o beat e queimo, mano. Parece uma vela. Parece uma vela. Calma, seu imoral. Você não é favela. Calma, seu imoral. Daora, daora, daora. Sim, sim. Sim, sem maldade, mano. Eu não estou entendendo nada. Você só tentando fazer o upload e pego mais sério improvisado. Não estou tentando alto. Conseguindo quando o beat bate fácil, mano. Eu estou coringa, eu mato rindo, então cala a boca. Se eu cala a boca. Eu não sou o Manu Brown, mas é você que está de touca. Eu não estou de touca. Que touca que é essa? Isso daqui é meu cabelo. Eu não sou o sabo rir sem trecho. Caramba! É muito bom, mano. Lá basta o de atrás, mano. Rima de gancho pra ver que esse babaca é o de trancho. Rima de... Ah, rima de gancho. Agora que você apanha porque eu vou matar o frango. Ele vai lá dentro do cabelo, mas você vai apanhar. Matem o Ronald McDonald, desigual o BK! É, mas você toma um tombo É o Ronald McDonald Te enchendo de combo Fatality, mano, do Breno Gang, gang, gang Beat do Detroit No seu próprio beat Hoje você se fode Você sabe, você vai tomar E pra casa você vai voltar Essa batalha é lindária, mano Essa batalha é lindária, mano, sua bola 3, 2, 1, rima Você fala a terra Eu mando bem Jogando em Street Fighter você morreu Ah, do quem? Aham, aham, aham Você no Detroit amassa o Johnny O seu nível se rebaixa Você tem a cara pra dentro E não pensa fora da caixa Você sabe, a rima é esperta Você sabe que a minha mente está sempre aberta Porque você no freestyle só amarela Eu não penso fora da caixa Eu foco em ficar fora dela Fica fora dela Só que calma que rimando Agora vou ser com sequela O beat vira, vai virando Não virou, sabe? Na improvisação Tá fora da caixa Mas vai pra dentro do caixão Só depois você é o meu mano Na esperança De tanto que eu te amato Na mente deles Eu sou lembrança O beat do atravesso O beat não virou, tranquilo Vou te virar do avesso Tudo bem, mas calma Que agora eu já vou impactar Falou até de lembrança No que vem eu vou compartilhar O dia que foi esse dia Agora você errou E a lembrança que eu ensinei O Johnny a fazer flow E que foi esse dia Do dia do otário Acertou, miserável Yeah Radu Ken Mas Radu Ken Você não sabe Radu Ken 2 que veio Você virou o Ken da Barbie O escroto Falou até essa fita Ele é o cacaroto Você não vai entender Sabe que eu já gui muciei Tomou no cu Perdeu pro Red Então apela pro nível Blue Agora mano A batalha vai ser de nível Mas calma Porque infelizmente O céu é reduzível Falou de isso A Wars Faço de gima improvisada Você tem o sabre de luz Mas você não sabe de nada Mano Mano O Breno Você é bolso Demais do Detroit Mano 3, 2, 1 Ah Eu sou tipo Ah Agora sim Que agora eu cheguei Só pra mar Tá Você tem que ver Mas é que se fudeu Continuando Você que é o Darth Vader Fumei o seu mano Pro pum pum Acertei do cara Calma que eu já vou rimando Mano Agora a gima é rara Não entendeu Calma que eu vou te deter O que não sabe Fazer o flow É o que eu aperto Contra o C Ah mano Mano Amo Mano 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 Breno inspirado Mano Monstro demais Mano Breno só Então rapazada, essas aqui foram as melhores rimas do Breno's no Beat Detroit, espero que tenha gostado. Se inscreva no canal, ativa o sininho, deixa o like e deixa nos comentários Top 5, Top 10 MCs e sugestões de batalhas, deixe nos comentários também quais batalhas que vocês querem que eu faça a reação aqui no canal RimaSoloHD. Agradeço você de coração pelo apoio e pelo carinho, tamo junto, é nóis, falou!